E aí meus chegados beleza eu sou o Janderson e sejam bem-vindos à última parte da série gameplay de Mega Man X4 vamos dar aqui o start e o nosso inscrito continue Eu fui no memory card 2 não sei para quê Ai que burro da memori card autosave memori card 2 vamos lá aqui no acho que é no data 2 é é no data 2 vamos lá aqui Bom gente hoje é o grande dia hoje é o dia do boss rush e também o dia de nós enfrentarmos o Sigma então vamos lá Aqui na final Whirlpool Então vamos lá BORA Posso de forma alguma ficar nos botões Eu quero passar bem rápido aqui dessa fase aqui Aqui nós iremos enfrentar logo de cara o Web Spider Vamos equipar logo aqui a Twin Slasher Eu não vou fazer Quick Killner não Eu sei basicamente como faz Claro que eu não sou bom para acertar isso Mas eu vou jogando aqui na tranquilidade Tá bom Peguei esse Peguei esse Peguei esse Mais esse Mais esse Calma Mais esse aí Tem uma coisa que o que o cara faz no Web Spider cara que meu deus é é monstruosa Cortar aqui a teia da aranha Agora é fase 2 aí da batalha A Quick Kill nessa Web Spider é uma das coisas mais difíceis de acertar aqui nesse jogo É a verdade não minto Além de ser uma das Quick Kill mais difíceis Toma aí Mais outra aqui Logo logo ela vai para o saco Tchau Aranhinha danada Agora vamos para o próximo chefe Peguei aqui o nosso HP Esse daqui eu acho que é o Sarpia Cock Acertou Exatamente era ele mesmo Vamos equipar aqui a fraqueza dele que é o Soul Body Agora vamos Esperar ele Aparecer aqui vai Peguei esse aqui na tua cara Mais outra aqui Mais esse Rapidinho nós Iremos mandá-los para o saco Pega aí Isso Rapidinho cara Isso aqui vai ser no damage É Foi no damage Isso é o bichão mesmo hein doido Agora vamos aqui para o próximo chefe Acho que eu não irei pegar HP não tá Vou descer logo que é para agilizar logo as coisas Até porque eu sou capaz tá gente De derrotar o Sigma sem utilizar o Subtanks É verdade Então eu vou pegar Então eu vou pegar Esse daqui é o Jesse Stingray A fraqueza dele é o Frost Tower É É Esse aqui é fazer o mergulho Mas agora ele se lascou Porque eu vou pegar ele aqui na No Frost Tower carregado Agora vamos Ferrando ele aqui na maciota Isso Calma Então mais esse outro aqui Mais esse aqui É Rapidinho vai para o saco Isso Ô filho Morra aí Não me Não vai dificultar as coisas para mim não Cara Por favor Preciso passar logo aqui Dessa Desse Boss Rush Quero detonar o Sigma logo de cara É Me enrolei aqui Mas beleza Então é isso Agora eu vou matar ele no carregado Adios amigo Mais outra aí Foi para a vala Agora vamos para o próximo chefe Quem é? Eu não faço ideia Nós vamos ver agora Ah esse aqui é o Split Mushroom Dá para conhecer pelo Cenário um pouco mais Estreito Ele sobe ali Eu já equipa aqui a Light 1 Web Aqui eu vi comando ele Toma esse Esse outro aqui Mais esse É todo tempo assim Você fica por aqui É para emendar logo outro tiro Aqui com a Uma Light 1 Web Opa Não Não é retiro não Por favor Cara A última coisa que eu quero É que é me enrolar no final Pronto Isso aqui já Se lascou também Mais outros showzinhos aí De explosões Estamos cada vez mais próximos aí De enfrentar o nosso Bom e velho conhecido Sigma Esse aqui eu acho que é o O Slash Beast O Slash Beast Se for a fraqueza dele É o Wild Hunter Já estou com ela aqui Para ela aqui Usar a tela carregada Se não for ele Não tem problema É com certeza ele sim Só para um tiro carregado Aqui para ele ficar esperto Toma esse Mais esse outro Não sabe que é Essa queda que ele dá Cara Cai com tudo no chão Pega esse Mais esse outro Rapidão ele se lasca De rapidão ele se lascou Estamos matando rápido Estamos moendo Mesmo Vamos ver aqui quem é o próximo Eu acho que esse daqui É o Storm Owl Então a fraqueza dele É essa daqui Que eu não sei o nome Não sei o nome Só se eu pausar o jogo E olhar Não É o Leão Ele escolheu poder errar Tá bom Não tem problema Bolinha de Golf É o Leão Nossa a fraqueza dele É o Rising Fire Pega ele aqui com esse tiro aqui Pega esse aqui também Pega esse Mais esse daqui Mais esse outro É Ele já tá indo pra vala Agora aqui o fuzilo ele Fuzilo ele aqui No instante ele Morre Morreu Já foi Já era Agora vamos enfrentar O nosso próximo chefe Provavelmente Provavelmente não Certamente é o Storm Owl Então vamos Equipar a fraqueza dele Que é essa daqui Vamos aqui dar um Um tiro nele aqui Pra ele ficar esperto Pra ele Saber quem é que manda Aqui no pedaço Pega aí Esse aqui é o famoso Storm Owl Corujinha danada Pega esse aqui Meu chapa É pronte Vai ficar em cima mesmo É Como assim Não entendi O bichinho só vai Pega esse É Não ter pego No charge Mas Não tem problema Porque ele já se ferrou De qualquer jeito Agora só gostou O Marma Dragun O nosso Chefãozinho Jogador de Street Fighter E a fraqueza dele É o Double Cyclone Que é Essa arma aqui Quando aqui para Vamos fuzilar ele aqui Dá um charge Nela Com a Double Cyclone É bem tranquilo Não é difícil não Nem o chefe que é difícil Com fraqueza Cara Você vai começar Lá com esse especial Aqui Pega esse aqui Droga Pega esse Pega esse É Falando que o cara é fácil E eu estou mudando Monstruoso desse Mas beleza Pega mais esse aqui Mais esse Tá danado Né garoto Quero soltar aquela Trajado de fogo Logo de carne Pega isso aí Morreu Já foi Já era Agora né Sobou o Sigma Vamos enfrentar aqui O Sigma Zinho Só vamos pegar esses itens aqui E vamos para o Sigma Big Bad Boss Andando um pouquinho Aqui Aparece um cefador Esse cefador É a primeira Forma do Sigma A fraqueza dele É o Rising Fire Tá Tem um load Vamos equipar Aqui A Rising Fire Isso A fraqueza dele É essa daqui Rising Fire Ele é mais Incheção de linguiça Tá Porque Só essa arma Não mata ele Ele sempre faz Os meus padrão Nada de muito difícil Pega esse Pega esse Chapa Calma Toma esse É Toma esse outro Queria ser ligeiro Mas não foi Eu ia fazer o que Essa outra forma dele De início Ela é complicada Mas Ele Chefe É que ele é manipulável E a fraqueza dele É o Lightning Web Se ele é manipulável Ele é fácil Você primeiro Dá um tiro Aqui Sempre fique Perto da parede Que é para ele jogar O machado Na parede Ele sempre joga o machado Na parede Se você estiver Pela parede Ele é muito manipulável Mesmo Essa aqui foi O meu Porque Estou jogando mal Mais esse outro Aqui Mais esse Esse aqui Você passa por baixo E pega ele Joguei mal Mas Sem problemas Agora nós iremos ver As duas outras formas dele Vou equipar logo de cara Aqui A Soul Body Você vai enfrentar Duas formas ao mesmo tempo Tá gente É bem complicado Essa aqui Requer um pouco de concentração É o que? Pega esse HP aqui Isso Acertar aqui O charge desse bicho É Não era com a Soul Body Mas Beleza O charge desse bicho Aqui é o Ground Hunter Só que eu vou ficar bem aqui Isso Vai fuzilando Vai fuzilando com o Ground Hunter Que é a fraqueza desse aqui Vamos trocar aqui Pra Soul Body Essa parte aqui Aqui é um pouco de Concentração E Habilidade A fraqueza desse daqui É Soul Body Chegar assim Certo na cara dele É difícil Você já Mandou outra dessa Aí é sacanagem Viu Vamos equipar aqui A Ground Hunter Fica por aqui Que é pra não ter isso De você ser sugado Tá Aí vai só Fuzilando aqui Com a Ground Hunter Vamos equipar aqui Novamente A Soul Body Isso Vamos ver se ele vai Cooperar É Agora Vou te fuzilar aqui Meu Chapa Calma Isso Isso Toma mais outra Vamos equipar aqui De novo A Ground Hunter Isso aqui Calma Não se desespere Por enquanto Está tranquilo Isso Vai fuzilando agora Pra Ground Hunter Isso 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 Calma Isso Olha Novamente Aí a Soul Body Vamos ver se ele vai Cooperar de novo É Não quis cooperar Mas eu peguei Ele não tira ainda Cuidado com esse Esse gelinho aqui É o mais fácil De desviar Bem tranquilo mesmo Vamos equipar aqui novamente A Ground Hunter Desculpa ficar pausando Tá gente Mas como eu jogo No Torque E ficar procurando Os botões de ombro Aí é complicado Né Então Paciência Isso aqui Já está indo para a Vale Ainda bem Quem está mandando Sua essa de gelo É Essa de gelo É bem Tranquilo Vamos equipar aqui A Soul Body Tomara que o RNG Compere agora É Agora vamos De fuzilar Meu Chapa Pega esse outro Gente Maria Eu me esbarrei nos espinhos Não posso fazer isso De forma alguma Pega aí Segure isso Vamos equipar aqui A Ground Hunter Calma Isso É Ventinho Ventinho Nós fuzil Isso aqui Já foi pro saco Só falta o O outro Agora Vamos equipar aqui Logo a Soul Body Isso Só falta o outro Tomara que o RNG Copere É Não cooperou Ele pega ele Pelo menos Nenhum tiro Só Aí ó Aí ele quer Entrolar Aí o garoto Quero entro Por favor Copere Isso Calma Não se desespere Pronto Finalizamos Isso Sem o saco de tanks Tá gente Vocês aí Voltaram Viram aí Que o negócio Foi Bem tranquilo Apesar de eu ter tomado Bastante dano Aí mas Foi mais pro descuido Meu mesmo Deveu tranquilo Com as fraquezas E tudo Então é Vamos aqui sair E pestejar Nossa Criticinha Aí Do final Pronto Que o negócio Tá Desabando Em toda Rapaz O gênero Pra ajudar Pronto Aí explode Tudo E o X Vai embora Pronto 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 Isso é Maverick Hunter Headquarters. Zero. É bom ver você, X. Eu estava muito preocupada com você. Desculpe, não se preocupe. Não se preocupe. É tudo over. Volha para casa e resta. Você ganhou isso. Mas Zero. Zero. What... What if I become one of the Mavericks? Don't ask such a silly question. I'm breaking contact now. Wait, Zero. I'm... I'm serious. Zero. If... If I become a Maverick, you have to take care of me. Don't be ridiculous. Now hurry on back. Promise me. Zero. Bom pessoal, é isso. Eu agradeço a todos que acompanharam a série do início ao fim. Mesmo. Gostei muito de fazer o Mega Man X4. Então, né? Partiu fazer o Mega Man X5. X5 aí, que é um jogo que... Finalizei algumas vezes. Mas, cara... Não simpatizei muito com ele não. Mas, né? Faz parte da maratona. Vamos ter que jogar. Bom, gente. Antes de eu dar início aí a série do X5, eu vou trazer um outro jogo, né? Vocês devem saber. A cada final de série eu trago algum jogo diferente. Sim, né? Do que eu costumo trazer. E também eu vou avisar vocês que o X5 e o X6 eu vou alternar, tá? Com outra série. Mas, não com tanta frequência como eu fazia com Resident Evil. Tá? Vou trazendo a outra série aos poucos. Então, é isso, tá, gente? Agradeço a todos mesmo que assistiram até aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado. E... Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri